Olá, hoje vamos falar sobre provedores. A loja Mundi, há mais de 10 anos, trabalha com as melhores marcas do mercado, além de ter o melhor custo-benefício em todo o Brasil. Confira a nossa novidade de hoje em menos de um minuto. Aqui já com a máquina de fusão da Fujikura 22S, que tem um tempo de emenda de até 9 segundos. Uma máquina bem moderna, possui botão Power, botão Esc para voltar, botões de navegação. Este botão aqui dá acesso ao menu e seleciona a opção desejada. Botão Hit, que liga ou desliga a função. Botão Reset, para a restauração das configurações. E botão SIT, que faz a execução da emenda. Ele também possui um manual de instruções. Lembrando que a fonte dela é de 19 volts. Só que na loja Mundi você tem nota fiscal, garantia e suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade. Clique no botão Comprar. Ou se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, acesse o primeiro link na descrição do vídeo.